DJ GM tá comandando a putaria pra todas quebrada O GM tá comandando a putaria pra todas quebrada Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara G.M. tá comandando a ousadia pra todas as aradas Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Esse é o DJ GM, GM DJ Então solta esse pontinho, solta um ponto outra vez O DJ GM tá comandando a putaria pra todas quebradas O GM tá comandando a putaria pra todas quebradas Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para GM tá comandando a usadia pra todas as aradas Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Ela senta, ela trava, ela quica por cima e não para Ela quica por cima e não para Ela senta, ela trava, ela quica por cima da vara Esse é o DJ GEME, GEME DJ Então solta esse pontinho, solta um ponto outra vez Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí 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 E aí